Graças ao Paz, amado, que é uma ligueja, né? Glória a Deus! Podia ter me deixado quietinho no canto, que era tão bom, amado. Enquanto eu estava ali, Glória a Deus! Deus me colocava uma palavra no coração. Glória a Deus! Glória a Deus! Às vezes, a gente tem pessoas que pensam assim, Senhor, ele vai cantar, né? Se eu começar a cantar, vai todo mundo sair correndo. Mas a gente aprendeu a adorar a Deus. Glória a Deus! E para adorar a Deus, como diz o louvor vaso de alabrastra, é mais que cantar, é mais que erguer as mãos, é mais do que vãs repetições. O vaso tem que ser quebrado. E o perfume totalmente derramado. Porque só quem conhece o perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu. Glória a Deus! Livro de Jeremias, capítulo 17, verso 7, 8. Glória a Deus! Diz assim, maravilha, Jesus! Para a gente ser bem rápido. Glória ao teu nome, Jesus! Desse fiel! Bendito homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor. Suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. O profeta Jeremias, ele está falando de uma árvore que está no deserto. O nome dessa árvore, se a gente for pesquisar no Egito Antigo, na história antiga do povo hebreu, na história do deserto, o nome dessa árvore é Tamargueira do deserto. A Bíblia fala sobre essa árvore. Mas que árvore é essa? É uma árvore que ela cresce somente no deserto. É a única árvore que cresce no deserto. Ela cresce a tal ponto de quem passa pelo deserto ser alimentado pelos frutos que ela tem. Aleluia! Mas preste atenção, porque essa árvore, quando plantada, durante cinco, seis anos, sete anos, você não vê folha. As pessoas passam por cima da Tamargueira do deserto e não sabem que ali tem uma árvore. Ela já foi plantada a um, a dois, a três, a quatro, a cinco, a seis anos. Mas ela está buscando raiz profunda e procurando pela lateral achar um viacho e meio para que depois de cinco, seis anos, ela comece a dar o seu fruto. Ela começa a crescer. Pode vir o calor, pode vir a tribulação, a folha dela é verde, pode acontecer o que for. Tempestade, ela continua dando fruto, ela não para de dar fruto, porque a raiz dela é profunda. Eu não sei há quantos dias você está vindo nessa campanha. Talvez você esteja aqui, mas eu ainda não recebi a minha vitória. Eu ainda não recebi a minha bênção. Eu vim no primeiro, eu vim no segundo, eu vim no terceiro, eu vim no quarto, eu vim no quinto dia. Eu estou aqui no último dia e ainda nada. A Tamargueira cresce para baixo. São cinco, seis anos, não importa o tempo, mas depois do quinto, do sexto ano, ela começa a crescer, começa a florescer, começa a multiplicar e começa a sustentar quem passa pelo lado. Você não está aqui aí, Toma. Verdade, meu Deus. É o meu último dia da campanha. Eu estou esperando a minha bênção. Desci tanto, Senhor. Chorei tanto. Dobrava o meu joelho, não tinha palavra, só tinha lágrimas. Olhava para os meus irmãos e via a vitória de um, a vitória do outro. E a minha vitória é nada, mas Deus te fez Tamargueira. A vitória da Tamargueira demora mais, mas o fruto dela dura para sempre. O que Deus tem para você vai alimentar não só você, vai alimentar quem está do teu lado, vai alimentar quem está do teu trabalho, vai alimentar quem está na tua casa. é como aquela viúva de Sareta. O milagre não está na farinha e nem no azeite. O milagre está na obediência. A tua obediência ao que o Senhor diz gera a providência do Senhor. O Senhor fala duas vezes com aquela mulher. O Senhor manda o profeta até ela. O profeta olha para ela e diz assim, mulher, traz-me água. Ela não reclama. Ela nunca viu aquele homem. Ela morava numa cidade que tratava o mal. os profetas que deixavam os profetas de lado, que matavam os profetas. Ela vira as costas e vai buscar água. Meu Deus. No meio do caminho, o profeta diz para ela assim, ei, traz um bocado de pão. Para você entender o que era, esse profeta foi o mesmo que profetizou e não choveu há três anos e meio na cidade de Israel. Esse profeta estava na beira do riacho de Gerit, sendo alimentado pelos corpos e o riacho secou. É verdade. Tinha pão, Deus. Tinha carne, Deus. Tinha água quando o riacho secou. A Bíblia diz que ele não reclama. Deus diz para ele assim, levanta e vai para Sarepta. Ele podia ter dito assim, mas Senhor, lá matam o profeta, lá tratam o mal, lá ninguém quer saber de profeta, me manda para outro lugar. Não, ele vai. Ele obedece e vai. Meu Deus. E Deus diz para ele lá, preparei uma viúva que vai te sustentar. Aí ele chega em Sarepta, a viúva não sabe quem é ele, ele não sabe quem é a viúva. Olha a situação. Três anos e meio sem chover, não tinha água, o riacho tinha acabado de secar. Ele vai para aquela mulher e diz assim, me dá água. A mulher devia ter dito assim, não é doido, filho. Não chove há três anos e meio, não tem água aqui, não. Não. Ela tem as costas, e do pouco que ela tem, ela vai dividir. Quando ela está no meio do caminho, ele vira para ela, traz um bocado de pão. Aí aquela mulher para. Podia ter dito para ele assim, você é doido, rapaz? Não tem água. Se não tem água, eu não posso jogar a semente, porque eu não vou conseguir regar. Se eu não consigo regar, a semente não cresce. Se a semente não cresce, não tem trigo. Se não tem trigo, não tem pão. Aí ela olha para ele e fala assim, tão certo. Quanto vive o teu Deus, eu tenho um bocado de farinha na panela. E um pouco de azeite na botígica. Farei eu um bolo para mim e para meu filho. Comeremos e morreremos. Aí a Bíblia vai dizer assim, que profeta fez ela aí a primeira vez, ela obedeceu. É assim que Deus faz. A primeira voz de Deus, ela diz para você assim, levanta, obedece e faz. Quando você dá o primeiro passo, para aquilo que parece impossível, para o meio do deserto, do vale, do nada, Deus manda você parar e começa a gerar tua providência. Começa a obedecer a voz do Senhor. Não importa para o lado que você vá. Não importa para onde Deus te mandar. Não importa em que situação. Porque a Bíblia diz ele, ele fala assim, fazei primeiro para mim um bolo e depois para ti teu filho. Sabe o que a Bíblia diz? Que durante o tempo de seca comeu ela, comeu o profeta, comeu o filho e comeu a casa dela. A mulher diz que ia fazer um bolo para ela e para o filho e ia morrer. Agora a Bíblia diz que comeu ela, o profeta e a casa. Glória a Deus. Deus é fiel. Sabe por quê, irmã? Porque quem está dentro da tua casa não é só parente. Dentro da tua casa está todos aqueles que o Senhor colocou para que sejam largar os povos. Aqui é uma mulher, ela sai de casa não para catar lenha. ela sai de casa para catar graveto. Deus, por que que Deus não deu lenha? Por que que Deus deu graveto? Porque o que aquela mulher tinha era tão pouco que se Deus desse lenha para ela, talvez queimasse o bolo, ela perdesse a farinha e o azeite. tem momentos na vida da gente que nós estamos vivendo de graveto, que Deus não está dando lenha. É pouquinho, é pouquinho, é pouquinho, mas Deus está provando a nossa obediência para que Ele possa dizer assim, não, agora eu vou dar lenha, agora eu vou dar lenha, porque Ele vai saber repartir aquilo que eu dei a Ele. uma vez falei com o irmão assim, semana retrasada, não estou vivendo nem de graveto, Deus está me dando folha seca. aí eu fui orar para Deus de madrugada, eu falei, Deus, está estreito o negócio, Deus, Deus não está me dando lenha nem graveto, Deus, tu está me dando folha seca, e Deus falou assim, prega atenção, por que folha seca também pega fogo, folha seca também faz a almoça da vida que eu dei. Amém! Agradece a Deus para tudo que você tem, por que você está de pé, você está vivo, Deus renova o fôlego do Espírito todo dia, sobre a tua vida, te dá força para você continuar andando, ainda em meio ao vale da sombra da morte, ainda em meio à enfermidade, ainda em meio à tripulação, ainda em meio à dificuldade, mas Deus é contigo, é como o profeta Elias, faltou carne, faltou pão, o riacho secou, mas tinha Deus, tinha Deus, tinha Deus! Glória a Deus! Pode secar o riacho, missionária, pode faltar água, pode acabar o pão, pode acabar a carne, pode acabar tudo, o que não pode faltar é Deus, é Deus que transforma, e que muda a tua vida, Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua vida, nessa noite, é o último dia de campanha, seja como a figueira, a tomagueira do deserto, peça cavar, pra baixo, pra baixo, mas presta bem atenção, não usa enxada pra cavar, porque é enxada, você bate lá na frente, e traz tudo quanto é porcaria, pra cima do teu pé, usa pá, cava, joga pra fora, cava, e joga pra fora, vai buscando o riacho, que é Jesus Cristo, vai buscando o riacho, tem o que posso usar esse copo, se eu não vai terminar pra ir embora, presta bem atenção agora, uma irmãzinha falou assim, gostou, eu vou sair da igreja, porque eu não aguento o irmão dali, eu não aguento o irmão de lá, a irmãzinha ali fala no mistério, dança no rett, mas quando chega na casa dela, tá falando, o palavrão tá xingando, o irmãozinho tá ali, bate pau, bate o pandeiro, ó, chega a rodopiar, Jesus, o irmão é do mistério, mas não pode passar a mulher na rua, que ele tá olhando, eu vou sair daqui, pastor, que não dá pra mim não, aí o pastor olhou pra ela, falou assim, não sai não, vem no culto de domingo, quando chegou no culto de domingo, o pastor chama a irmã e fala assim, tá vendo esse copo, cheio d'água, mas tava até a boca o copo, ela falou, pega esse copo aqui, vai até o final da igreja, imagina uma assembleia de Deus, daquelas grandes, e volta, se nenhuma gota entornar, você pode sair da igreja, se você me explicar, porque que não entornou, vai irmãzinha, vai irmãzinha, lá no final da igreja, chegou ali, interrompou o pastor, pastor, posso ir embora, não entornou nenhuma gota, pastor, não, por que que não entornou, calma pastor, você viu aquela irmãzinha, que dança no mistério, mas que na casa dela, tá falando palavrão, não pastor, eu não vi não, você viu aquele irmãozinho, que tá olhando o papel, e não, não, mas não é o fim não, sabe por que que você não viu, que você tava prestando atenção na água, hein, presta atenção no Cristo, para que eu vá pro lado, para que eu vá pro lado, para que eu vá pro problema, olha pra água, olha pra água, olha pra Cristo nessa noite, busca a profundidade das águas, porque quando você florescer, vai ter fruto, e vai alimentar muita gente, eu agradeço a nossa oportunidade, agora eu vou pro lado,